Música É lei em Santa Catarina, a partir de agora em eventos patrocinados ou realizados pelo governo do estado é obrigatória a exibição de propagandas ou campanhas de conscientização de enfrentamento à violência doméstica A lei é de autoria do deputado Kennedy Nunes Essa lei tem por objetivo levar a informação das pessoas, principalmente das mulheres que sofrem algum tipo de violência como fazer para buscar ajuda E a gente entende que tendo a obrigatoriedade, como agora, a partir de agora, terá isto vai quebrar muitos tabus e levar a informação para que elas possam ter acesso ao atendimento hoje já proporcionado pelas políticas públicas que existem da lei Maria da Penha e de outras leis que garantem o tratamento e o atendimento das mulheres vítimas de violência Estimativas da Organização Mundial da Saúde indicam que uma em cada três mulheres já sofreu violência física ou sexual e que essa é uma das mais graves e amplas questões de saúde pública Música 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 Música